Eu aviso desde já que claramente não sou a melhor pessoa para falar hoje, porque é porque estou rouca, mas não é importante, porque é, porque mesmo sem saberes, nós para este novo episódio do Primeiras Senhoras trouxemos um reforço adicional e passo mesmo a redundância de propósito, porque, olá Renato. Olá. Olá André. Olá Dani. Olá. Tudo bem? Eu só queria mesmo dizer olá ao Renato. Não estamos a cumprimentar o Dani? Ainda não. Era a seguir. Ok, ok. Eu sei que não estávamos um bocado familiarizado com o game. Não sou o Cris Vieira primeiro. Pá, ok. Percebemos. Achas que esteve jogado no meio campo? Não sei. Eu era lateral, pá. Ainda por cima? É. O lateral são os gajos do meio campo que são renegados para o lateral. Ei, achas que é isso? É um bocado, já. Achas que é isso? Eu fui esse. Eu fui esse gajo. Exatamente, amigo. Eu jogava a basquete. E o Dani jogava a futsal. E futebol. Portanto, nem... Jogavas aqui a Dani mesmo? Fiz a percurso contrário, amigo. Da lateral para o meio campo. É um gajo diferente. É um gajo diferente. Diferenciado. Outras paradas, já. Fiz o contrário, por acaso. Outras paradas. É isso. No fundo, estás cá hoje, não é? Iam falar de bola, não é? Porque eu não tenho capacidade para falar. Não, estou a brincar. É porque vamos falar de Champions, porque já há duas semanas que não estamos cá, não é? E a minha voz está a falhar imenso. E vamos ter assim o episódio todo, não é? Tu lanças e nós. Eu lanço e vocês falam. Tipo, eu falo 5 segundos agora no início e depois vocês matam o episódio. Tá? Pronto. Porque tu... E vamos já começar assim, que assim é mais fácil. Mas olá Dani. Não te sintas mal. Olá, olá, olá. Eu já me fui metendo. Desde já. Há coisas que não passam em colmes. Hoje decidiste trazer a camisola do Barcelona da Kika. É verdade. É verdade. Não te vou dizer para postares para a câmara, depois tu tens assim um leve problema a ajeitar microfones. Já, dá muito trabalho e pá, já estou aqui. Pronto, mas só para que saibam é mesmo a camisola da Kika que ele recebeu com um prenda de aniversário, porque não se dá nem fez antes no sábado. É verdade. Quantas pessoas a que deram os parabéns? Eia, vem. O Renato deu? Deu. Ok. Senão, tipo, porta da entrada. É, abasava já. Regravávamos já o início. Nem regravava. Era tipo, sai e ficava assim. Mas podemos falar de cenário? Ah pá, é. Não estou a perceber, mas Dani está a ter um glow up com o passar dos episódios do Primeiras Senhoras. Malta, isto não é sobre mim. Ok, pronto, tá. Vamos lá. Ficou o ponto, está esclarecido. Sim, sim. Vamos lá. Mas também te trouxemos cá. E obrigado por estares aqui a aturar-nos. Obrigado eu. Sim. Porque, e vamos já começar por aí, tu fizeste o acompanhamento ao minuto do Real Madrid Sporting. Portanto, como temos estas duas mãos para falar, porque na semana passada tivemos a Cris, então não falámos sobre isso. Também te trouxemos cá porque fazia todo o sentido. Claro. Porque foste a pessoa de nós os três, claramente, da melhor forma. E caso chegar, vou começar já por aí, que é, nós antes desta segunda ronda falávamos muito que havia essa possibilidade do Sporting eventualmente passar a eliminatório, porque era um desafio muito duro, mas que era algo possível. Eu também queria perceber a tua perspectiva sobre esta segunda mão, em específico, mas também da primeira, tanto para ti como para o Dani, que o Dani está aqui a olhar para mim, tipo, ai Jesus. Mas, força, agora não falo durante dez minutos. De todo. Tem que recuperar a voz. Não, é verdade, tens razão. O sorteio ditou o caminho difícil ao Sporting, mas depois da primeira mão, a ideia que ficou foi que o Sporting tinha capacidade para ir a Madrid e fazer acontecer. Querem falar um bocadinho sobre a primeira mão? A primeira coisa que eu quero falar é da tua mão no microfone. Estás constantemente assim. Pá, é. Não sei. É viciozinho. Vamos dizer lá aqui, peraí. Pronto. Ok. Não, falem só os dois, porque já perceberam que a minha voz hoje está tenebrosa. Portanto, por mim, olha, vou só olhar para vocês. Deixa-me ajeitar para aqui, para poder olhar para o Dani à vontade. Quando estamos aqui a entrevistar pessoas, eu digo ao Dani só para ser ele, que eu gosto de só estar a ver. No fundo, é um bocadinho isso que eu espero de vocês neste momento. Portanto. Não, mas é isso. O Sporting entrou muito bem na eliminatória. Fez um jogo bom. Fez um jogo bom em Alcochete. Começou a perder na altura. Reagiu. Foi empatado para o intervalo. Na altura foi o golo do penalti da Andrea Bravo. Sim, sim. O Sporting já não faz desde 2020. O Sporting, se formos ver, fase de grupos nunca jogou. Sim. Fase de grupos nunca jogou. Sim, sim, sim. Portanto, o Sporting, da última vez que esteve na Liga dos Campos, o formato era diferente. Era diferente. Mas o Sporting já há 20... Eu acho que 19-20 é a última vez que o Sporting vai a essa fase. Talvez 19-20. Talvez 19-20. Que na altura não era a fase de grupos. Sim, sim, sim. Mas relativamente à segunda mão, o Sporting entra muito bem em Madrid. Sim, sim. Entra muito bem. Impressionante. Chato. O Real Madrid estava muito desconfortável. O problema é que depois do golo, tu chegas ao golo nos primeiros 5 minutos do jogo e há um relaxamento, há um focar mais confortável. Ok, a missão mais difícil está feita, abrimos o resultado, abrimos a eliminatória e agora vamos se calhar relaxar um bocadinho e o Real Madrid nem deu tempo para pensar e dois minutos depois fez o golo no empate. Pois é, era isso que eu tinha que dizer. Porque no fundo a Mariana depois, acho que é na conferência de imprensa, que diz mesmo que mesmo depois do golo elas não tiveram tempo de acreditar. Exato. Portanto acredito que se calhar esse relaxamento só aconteceu ali em 20 segundos. Sim, sim, sim. E o Real Madrid aproveitou para... Sim, esse relaxamento depois rapidamente transformou-se em um espírito cabisbaixo porque o Real Madrid nem deu tempo para respirar, é isso. Passar dois minutinhos empatou a partida e pronto. E depois foi difícil, o Real tem praticantes e executantes de alto gabarito. Sim. Em termos coletivos não é a melhor equipa da Europa, mas em termos individuais é uma equipa incrível. Mas eu acho que também, eu estou a adorar a interação do Dani. Não, porque eu estava aqui a confirmar. E bem, pronto, estás a dar uma danada. Em 2019. Em 2019 foi a última vez que o suporte teve nos tempos. Era um grupo, mas aquilo não era bem fácil. Ou seja, no fundo as eliminatórias que agora temos de acesso a fase de grupos, naquela altura era um grupo de quatro equipas e discutiam assim o acesso aos 16 aves de final. Ou seja, se quisermos considerar, era uma fase de grupo. Era como se fosse uma fase de grupo, sim. Mas sim, era o equivalente à fase de qualificação. Sim, mas agora voltando ao que estavas a dizer. Eu na altura também, eu pensei isso, que era se calhar aquela primeira mão, ou seja, o suporting vai para a segunda mão com o medo e com a apreensão que não foi para a primeira. Sim. O suporting na primeira, e acho que é algo notório, vai e joga olhos nos olhos plenamente até ao fim dos 90 minutos. E se calhar esse medo que as pessoas esperavam eventualmente que existisse, ou essa apreensão, se calhar ficaram guardados para a segunda mão, que era uma altura muito mais exigente. Onde havia essa possibilidade, efetivamente, do suporting a seguir em frente, havia, era notório. Acho que grande parte das pessoas se calhar acreditavam nisso, mas se calhar foi isso que acabou por abalar um pouco as jogadoras em campo, porque sinto que se calhar foi esse fator o fulcral para as coisas estarem desenroladas como desenrolaram. Não sei Dani, queres dar o teu input, dado que já falaste imenso? Estou ansioso para ouvir o Dani? Eu acho que... Dani, com o maior drip de sempre. Eu acho que é uma eliminatória em que o suporting conseguiu competir muito bem. E acho que foi uma ressalva que a Mariana Cabral fez muito bem no final. É difícil digerir a derrota em Alcochete, até pela forma como ela surge. Acabam por ser ali dois lances infelizes da Anna Siebert. Acontece, um dia mau acontece a toda a gente. Para azar do suporting, o dia mau chegou numa competição onde um dia mau é penalizado. Ainda para mais com uma equipa com as executantes do Real Madrid, com esse tipo de qualidade. Vão aproveitar qualquer centímetro que deixe. Mas o jogo de Madrid seria difícil, não impossível, mas difícil. Até pela questão de ter que reverter uma desvantagem. O suporting entra muito bem e com esse objetivamente. Depois acho que faltou, se calhar, isso que vocês falaram e que a Mariana também falou. Foi a questão de nem dar tempo para voltar a colocar a cabeça fria. Para deixar aquele êxtase do golo fugir e voltar a concentrar e tentar virar a eliminatória. Porque o Real responde logo a seguir. A diferença que eu senti entre as duas equipas nesta eliminatória é meramente questões individuais. Porque eu acho que o suporting está muito bem trabalhado nesta altura. Acho que já disse isto várias vezes em várias intervenções. Acho que o coletivo está a atingir um ponto de maturação muito interessante ao fim destes anos com a Mariana. A Mariana que, desculpa, na segunda mão com o Real Madrid chega aos 100 jogos no comando do suporting. Sim, e as jogadoras que têm chegado têm-se notado que o suporting tem procurado contratar de forma cirúrgica. Quando vai ao mercado sabe do que é que vai à procura. Isso também é importante. É importante contratar com essa consciência de que é o perfil que procura. E, portanto, o suporting acho que não sai destas Champions. Ou seja, não pode olhar para isto como... Perder é sempre um dissabor, mas não pode fazer disto mais do que aquilo que é. Porque eu acho que é uma prestação muito boa do suporting. O suporting fica claramente a sensação de que podia bater os olhos nos olhos com o Real Madrid. Principalmente até os 93 da primeira mão. Sim, mas é o Real Madrid e, nas horas de aperto, aquela constelação de estrelas vem ao de cima. E mesmo que o Real tenha alguns problemas em fazer a equipa funcionar como um todo, tem jogadoras que, de um momento para o outro, podem sozinhas resolver uma partida. Mas acho que o suporting tem que olhar para esta prestação com orgulho e como algo positivo. Passos dados em frente. Uma grande vitória com a Intrac. Com o apuramento. Com o apuramento depois com o Breda Blake. Portanto, acho que é uma boa experiência também para estas jogadoras do suporting, que, tendo já um plantel com jogadoras bastante experientes, ainda assim, a maior parte tem pouca experiência da Liga dos Campeões. E isso, parecendo que não. Pesa? Pesa. Pesa não ter tanta experiência destes grandes palcos. Mas acho que é uma prestação positiva, e da qual o suporting pode retirar aprendizagens para o resto da temporada e para continuar este processo de crescimento, mas que também pode ficar, de certa forma, satisfeito. dentro do que é possível. Porque, volto a dizer, uma derrota nunca deixa ninguém satisfeito. Mas, dentro do possível, acho que o suporting pode ficar satisfeito com aquilo que fez na Europa. Eu sinto só que a semana passada foi muito dolorosa em termos desportivos para Portugal. Sim. Não só o Benfica-Sporting, porque já vamos falar do Benfica, mas vocês não imaginam quanto eu tive doutoral da ANI por Portugal ter sido eliminado no Mundial de Futsal. Mas pronto. Sinto que foi uma semana... Nem por isso. Estive. Não foi assim. Dani... Aliás, tu... I have the receipt, Dani. Tu foste a primeira... Tu foste a primeira a mandar aquela assaiz e eu não acredito que isto está a acontecer. Estava no café. Eu não acredito. Mas eu percebi que fazes igual. Sim. Sim. Mas isto não é o outro podcast desta casa. Também. É que já roubámos... Não fazes patrocínio. Não fazes patrocínio. Não fazes patrocínio. Não, eu não faço. Ninguém faz nada. Já roubámos um integrante. Eu participei mais algum? Não. Ah. Mas eu perguntei-te se tinhas contratos de exclusividade. Não, não. Antes de voltar ao tópico. Mas o tópico era o Benfica, que era para aí que eu queria virar o jogo também. Porque eu acho, se calhar, e muito daquilo que nós tínhamos dito, mas já sei que o Dani vai dizer que avisou, que o Benfica tinha muito mais possibilidade de chegar à fase de grupos do que o Sporting. Sim. Falávamos muitas vezes disso, que não era chocante o Sporting passar e tal. Mas que o Benfica, se calhar, tinha essa maior possibilidade. Não aconteceu. Ou seja, pela primeira vez o Benfica não vai à fase de grupos. Uhum. Portanto, quero só que vocês me digam de vossa justiça porque eu não consigo falar mais. Ok. Não assisto agora. Antes de avançar. Podes, podes andar. Quero muito ouvir o que tens para lhes dizer sobre isto. De propósito. Eu tenho a minha opinião bem fundamentada e vou dá-la de seguida. É sim, eu deixei o Sporting para o primeiro tema porque era aquilo que já tínhamos falado e percebia que ia ser um tema mais conciso. Sim. E sei que o Benfica pode dar nisto. Vai dar aqui muito pano para a manga. Não, talvez não. Acho que temos aqui vários pontos para tocar. Temos. Mas eu disse isso mesmo e foi se calhar esse título que me trouxe aqui. Sim. Hecatombe Europeia. Sim. Foi assim que eu adjetivei. Quem não leu a crónica do Renato no Real Madrid Sporting, o título é Hecatombe Europeia. Pronto. E esta hecatombe vai mais no sentido do Benfica do que do Sporting. Porque o Sporting tu consegues dizer, o Dani estava a dizer, que é uma eliminação mas o Sporting consegue olhar para isto de um aspecto positivo. Eu acho que o único aspecto positivo que isto tem para o Benfica é não haver tanta sobrecarga de calendário. Porque de resto é impossível, e a Filipe Apatão admitiu isso mesmo e disse, não teve problema de o admitir, que isto era um objetivo claríssimo do Benfica, como todos nós sabíamos, e que foi um objetivo que o Benfica falhou. A mim parece-me que o que torna a coisa mais grave é tu ires à Suécia, em todo o contexto difícil que foi, temperatura, o caso até mesmo do fogo de artifício durante a madrugada. de vais à Suécia, ganhas, não foi um jogo para ir além, mas ganhas, ganhas bem. Sim, o jogo da Suécia também já não foi um jogo brilhante. Mas fizeste o trabalho, foste lá? Trouxeste a vantagem? Houve alguns momentos de brilhantismo, mas no geral já foi um jogo algo pobre. Sim, exatamente. Trouxeste a vantagem e em casa, no Seixal, com os teus adeptos, que sendo sincero parecia que estavas a jogar fora, props à malta do Amarbi, porque fizeram uma festa incrível no Seixal. Ah, mas eu aí também tenho que dizer props às miúdas da formação do Benfica. Elas estão lá sempre. Estavam no Seixal também. E estão lá sempre. E bateram-se com a malta bola. Sim, sim, é verdade. Mas o Amarbi levou muita gente. É verdade. E pronto, tu na segunda mão, o Benfica parece pobre, sofre um gol cedo, se não me engano ele ia arroçar o primeiro quarto de hora. E depois faltaram ideias, faltou o querer, faltou assumir a responsabilidade de uma equipa que no ano passado chega aos quartos de final e não passa. Pronto, o Lyon é uma equipa superior, mas que até fica ali aquele sentimento que com jeitinho o Benfica conseguia fazer diferente. não sei, eu sinto que o Benfica de Filipe a Patão, e eu ia bater nisto depois mais à frente. Ah, meu, tens muito tempo para bater. Pronto, tem algumas dificuldades com equipas que se assemelhem em termos de valor ou superiores e eu já estou a pôr aqui o Amarbi que não me parece que seja uma equipa do nível do Benfica. Acho que está um ou dois degraus bem abaixo do Benfica. E pronto, é isto. Queria ouvir agora a tua opinião para depois. Eu acho, primeiro de tudo, eu acho que o Amarbi é uma boa equipa e acho que Filipe Patão tem razão quando diz que o ranking do Amarbi não faz jus ao que a equipa joga. e nós ao lançar aumentória também já tínhamos alertado que ok, o Benfica é melhor, é, e continua a ser, mas calma porque as suecas também não são ceguinhas. Continuo a dizer que o Benfica contra esta Amarbi em 10 jogos ganha 8, 8 ou 9. Calhou de acontecer o 1 em 10. Mas fica aquela sensação de alguma incapacidade do Benfica. E alguma incapacidade, eu pego nas palavras da Filipe Patão, os espaços estavam lá, estavam perfeitamente identificados, faltou decidir melhor, faltou definir melhor, faltou saber tirar proveito disso. E eu acho que esse tem sido um dos problemas deste Benfica. E aí vai entroncar na questão que eu acho fundamental. Primeiro acho que o Benfica está a atravessar dois de crescimento, porque está a entrar numa era sem aquelas que foram os principais jogadores. E agora é um plantel com qualidade. Está a renovar o plantel. É um plantel com qualidade, um plantel com talento, mas com, na minha opinião, jogadores diferentes, sobretudo no meio campo. E acho que está a passar um bocadinho para essas duas de crescimento. E vai entroncar nesta questão, que é... Eu sinto que falta uma média de cariz criativo ao Benfica. Acho que a saída de Kika pode dar outro protagonismo, neste caso, a Andrea Norton. Porque acho que é a jogadora que pode mais beneficiar... Beneficiar? No sentido de se poder destacar. Acho que é a jogadora que pode beneficiar mais com isso. Mas é uma jogadora de perfil diferente. Ou seja, a Kika era uma jogadora mais de passe, de descobrir estes passos. E normalmente definia muito bem. A Norton é uma jogadora mais de ganhar metros, de transportar bola. Não tão criativa com o passe, eu acho. E acho que o Benfica podia utilizar... Ou seja, fazia aqui falta, se calhar, uma média capaz de desequilibrar através do passe. Porque o que eu senti do Benfica foi muito isso. Ou seja, de encontro ao que Filipe Patão disse. Os passos estavam lá, estavam identificados. Faltou colocar a bola nos sítios certos. Faltou definir bem. E quando estás num dia em que... Porque há dias em que as decisões não vão ser boas. Há dias em que as coisas não vão sair. Mas é nesses dias em que tu te apoias nas jogadoras que de um momento para o outro têm aquele rasgo de genialidade que te fazem superar a adversidade. E o que eu sinto é que o Benfica foi perdendo esse tipo de jogadoras. Perdeu Chloe, perdeu Ana Vitória, perdeu Kika, perdeu Jéssica. Chegaram outras, claro que sim, com muita qualidade. Chegou Martín Prieto, regressou Beatriz Cameirão. Mas são jogadoras diferentes. E eu acho que o Benfica ainda está nesse processo de se reestruturar e reajustar as coisas para encaixar outro tipo de jogadoras e tentar voltar ao nível onde já esteve e que elas sabem que podem estar. Eu acho que o meio campo é o setor fulcral nesta altura e o setor onde ainda há algum trabalho a fazer por essa questão. E nós daqui a pouco já vamos falar do derby com o Sporting e eu aí já senti que o Benfica foi mais capaz de alimentar o último terço. o Benfica foi ganhando, foi tendo bons momentos, mas eu já senti alguma dificuldade em alimentar o último terço com a qualidade de outros tempos e com a clareza de outros tempos. E eu acho que o grande desafio do Benfica neste momento é esse. É reconstruir ali as dinâmicas no meio campo e com jogadoras diferentes sem ter aquele... Não queria estar sempre a insistir na mesma coisa, mas acho que não dá muito para fugir sem ter aquele géniozinho da Kika que é diferente, é especial, é uma coisa que é difícil de replicar e não encontras uma Kika em qualquer canto. Mas sinto que o Benfica está ainda a tentar aprender a viver sem Kika e sem esse rasgozinho de génio que a qualquer momento vê um passo que ninguém viu e te põe mais perto do golo. Acho que o maior desafio para Filipe Batão nesta altura é esse, é reorganizar as peças do xadrez no meio campo e construir novas dinâmicas, adaptar as dinâmicas já existentes e tentar encaixar novamente o puzzle para chegar ao nível que já mais perto, já neste jogo com o Sporting, que já estiveram mais perto desse nível e que penso que a própria Filipe Batão disse, o nível onde, neste caso, nós já estivemos e que sabemos que podemos voltar a estar. Penso que foi assim que ela disse. E acho que a missão é essa, mas acho que vai passar muito por aí, pela questão do meio campo. Mas imagina, não só do meio campo, por exemplo, eu e tu no outro dia estávamos a falar, no outro dia foi logo a seguir ao jogo, alguma coisa assim, estávamos a falar da questão do plantel. Da questão de, efetivamente, se olharmos com olhos de ver, o plantel do Benfica acaba por ser curto. Neste momento parece curto. Mas eu acho que o Benfica também tem ideia disso, porque o Benfica, tanto quanto nós sabemos, e até foi noticiado também por nós, o Benfica tentou ali uma movimentação de última hora, vamos dizer, tentar ali mais um reforço para o meio campo. Agora é que eu vou ter que descer. Estou-se à vontade. Perdoem, Malta, a Andrea hoje está... Perdoem, eu estou muito mal. Mas, portanto, o Benfica terá sentido também essa necessidade. Ok, falta-nos aqui alguma coisa. Eventualmente, em janeiro, poderá até... Não me choca se retocar o plantel. Nesta altura parece um bocadinho curto, porque também as lesões também não ajudam. Portanto, Lara Martins voltou agora. Jodie Brown ainda está naquele processo de integração. Lúcia Alves está lesionada também. É uma lesão que influencia muito. O impacto que a Lúcia teve na época passada é gigantesco. E o Benfica começa esta época sem a Lúcia. Mas depois olhas para as opções e fica a sensação de que o plantel está mais curto. Portanto, há aqui várias jogadoras jovens que surgem. Há Joana Silva, há Neide Guedes, a própria Lara Martins, apesar de já estar a trabalhar com a equipa já desde a época passada e tudo mais. Acabem, sendo também uma jovem. E são jovens onde também, naturalmente, vai ter que haver espaço para errar, vai ter que haver margem para crescer. Portanto, há aqui contextos onde, se calhar, se calhar o Benfica não vai querer arriscar tanto lançar essas jogadoras. E eu sinto que, às vezes, olhando ali para o banco, pode faltar, passa-se a expressão, alguém que abre a lata. Aquele abre latas. Faltam opções para mexer com o jogo, não é? Sim. A Falcão também está lesionada. Portanto, eu acho que sim. Acho que o plantel parece-me mais curto e uma das coisas que nós elogiamos muito na época passada do Benfica foi a profundidade de soluções que deu ao plantel porque foi pescando no Braga, pescando no Famalicão, foi aqui e ali, foi se apetrechando com algumas das melhores jogadoras do nosso campeonato fora da esfera Benfica e Sporting e deu ali soluções, profundidade ao plantel. E este verão houve ali uma pequena, vamos chamar de bandada, e sinto que o plantel ficou um bocadinho mais curto de opções. Sim, e não é uma de bandada assim... Não foi leve. Foi o que tu disseste, foi a Kika, foi a Jéssica. Não é bem no verão, mas já é mesmo na parte final da preparação da época. Portanto, são jogadoras e estamos fortes de falar da Kika e é verdade. Mas achas que o Benfica não devia... E eu acho que já falámos sobre isto, mas aproveito que está aqui o Renato e pergunto-lhe também. Força. O Benfica não devia ter sido mais incisivo nessa questão do meio campo no mercado. Por exemplo, tens o regresso da Beatriz Cameirão. Sim. Mas não havia, se calhar, margem para outra opção também, a juntar à Beatriz? Eu acho que faltava. Acho que faltava uma jogadora mais criativa. Porque vamos lá ver. Tu olhas para o meio campo do Benfica, há qualidade de sobra. Mas são perfis, por vezes, um bocadinho semelhantes. Não são iguais, mas perfis um bocadinho semelhantes. Ou seja, eu olho para a Ana Gasper, olho para a Pauleta, olho para a Andréa Faria, olho para a Beatriz Cameirão, eu vejo qualidade. Sim. Vejo imensa qualidade. Mas vejo jogadoras mais de equilibrar a equipa. E não tanto de rasgo, de criatividade, de desbloquear coisas que a Kika desbloqueava. Quem vejo mais perto de poder fazer isso? Andrea Norton. Mas de uma forma diferente. Ou seja, a tal questão é uma jogadora mais de transporte, de levar a equipa para a frente, de carregar o jogo com ela. A Kika, com um passe, colocava uma colega na cara do golo. Eu sinto que o Enfica tem tido dificuldades em encontrar uma forma de, lá está, aproveitar os espaços que existem. Porque eles estão lá, e Filipe Patão já disse isso, estão lá, existem, estão identificados, mas o Enfica não está a conseguir aproveitá-los devidamente. Eu acho que falta esse perfil. Falta esse perfil de uma média mais criativa. A Alidu poderá, eventualmente, ser ali uma solução nesse aspecto, mas acho que o Enfica podia ter ido por aí. Acho que havia ali espaço para mais alguém no meio campo. Renato. Há pouco a acrescentar, mas a verdade é que... Ela fala muito, não é? Eu sei. Não, fala muito e bem. Eu sei. Mas a verdade é que a Kika era e é um gênio, e tu não substituís gênios assim, de um dia para o outro. Acho que aquilo que o Benfica devia ter feito e devia ter pensado, e se calhar pensou, mas não conseguiu, se calhar não conseguiu buscar o alvo que queria, eu não sei. Era colmatar essa ausência coletivamente. E, Dani, não sei se concordas aí, Andréia, eu até coloco a questão, há uma dada altura, na época passada, em que eu fico com a sensação que a Kika está alusionada, e a Andréia Faria que ocupa muitas vezes esse espaço. E dá-me, ou deu-me a sensação no início da época, que o Benfica achou, ou que a Filipe Apatão achou, que a Andréia Faria podia ocupar um bocadinho esse espaço, podia, tendo a Norta no lado dela, por exemplo, tendo a Casper atrás, com a Alidu incorporada. Eu acho que o Benfica, não é desmereceu, mas achou que conseguia substituir mais facilmente a Kika do que aquilo que é na realidade, estás a perceber? Percebo onde estás a querer ir. Pronto, e é isso. Resumidamente, se não substituís Kika, não podes, não consegues, não substituís. Tens que tentar, e pronto, isso não é justificação, mas sim, faltam opções ao Benfica, e o plantel é curto, e há bocado estavas a falar disso, falta dinamismo, falta criatividade, com o jogo do Amarbi senti muito que o Benfica no último terço que o Benfica não conseguiu ferir, quase todos os rematos do Benfica eram de muito longe, sem nexo, sem grande perigo. E tendo uma Martin Prieto que está completamente em chamas, senti que o Benfica teve muita incapacidade de alimentar a Martin Prieto. Não, mas é isso mesmo, tu tens uma avançada, uma avançada que está de uma forma incrível, mas que te serve de muito pouco, se tu não o conseguires alimentar, como estás a dizer, não é? Mas aí eu faço-vos um bocadinho agora já o termo de comparação com o Derby, que são dois Benficas que parecem completamente diferentes. Sim. Porque tens um Benfica quase apático no Seixal de Antoine Marbi, e tens um Benfica em Alvalade, parece que é completamente diferente, não sei, muito mais dinâmico, ok, que pelo menos naquela segunda parte houve ali mais Sporting e houve, com algumas oportunidades de gol que poderiam ser efetivas, mas nota-se que há um Benfica com outra dinâmica, com outro entrosamento. Portanto, também num espaço de uma semana, a diferença é, a mim pelo menos, pareceu muito grande. Sim, a verdade é que o Benfica tinha que dar uma resposta. Deve ter levado uma chicotada, o Felipe Patão deve ter dado um berro ao outro lá dentro. Foi o que era impensável. Perder supertaça com o Sporting. Exatamente. Ser eliminado da Champions pelo Amarillo. Perder logo a seguir em Alvalade foi o que era impensável. Aí acho que podia ter repercussões maiores. Eu adoro o toque dizer Alvalade. Desculpa. Sim. Não é hábito. Sim, sim, sim. Devia ser. Mas não é hábito. Podes prosseguir. Não, o Renato estava a concluir. Ah, podem prosseguir. Para mim é melhor. Sim, estava até a dizer que o Benfica tinha que dar uma resposta. A verdade é que a deu. E o Sporting foi um adversário à altura. O resultado acaba por ser, não sei se concorda, um bocadinho enganador. Acho que os 2-1 se calhar era o resultado mais justo. Sim, foi isso que eu disse. Acho que houve oportunidades para ambos lados. Acho que o jogo foi bastante equilibrado. Sim, sim. Acho que a diferença está nos momentos. Ou seja, o Benfica teve momentos em que esteve por cima. O Sporting teve momentos em que esteve por cima. O Benfica foi eficaz quando esteve por cima. Porque o Sporting também criou muitas ocasiões. E eu senti a diferença sobretudo na definição dessas situações. Ou seja, Ana Capeta, muito bem. Boa exibição. Completamente. Muito bem encontrar os espaços. No sítio certo. Mas depois, eu sinto que a Ana Capeta tem muito isto. Ou seja, ela faz tudo bem. Encontra muito bem os espaços. Sabe onde tem que estar. Sabe atacar esses espaços. Completamente. Depois, falta-lhe aquele instinto matador. É o que eu acho que lhe falta. O instinto, por exemplo, a Telma tem. Desculpa estar-te a interromper. Mas, por exemplo, mas ontem, aquilo que eu também senti na Capeta, para além do trabalho incrível que ela fez ontem porque foi, é muito infortúnio. Sim. Há aquelas duas bolas que ela sabe. As jogadas são praticamente iguais. O Benfica falha no posicionamento defensivo. A Capeta vai e aproveita o espaço. Aparece ao segundo posto. E a bola, ela faz. Isto agora vai ser giro na câmara. Que ela faz isto. A bola está a passar ao lado a meio segundo. Nem isso. Sim. Já foi nos instantes finais esse lance. É. Mas tu tens dois. Mas tens dois parecidos, sim. E ela faz um golo muito parecido contra o Real Madrid. Sim. No livro de André Abraão. Eu acho que a Capeta tem uma coisa rara em atacantes que é, sabe sempre onde a bola vai estar. Ele aparece sempre muito bem. Tem aquele fardo, sim. Aparece sempre muito bem. Mas ao mesmo tempo, depois na definição sinto que não tem aquele instinto matador que as grandes finalizadoras têm, que o Matelma tem. A Martin Prieto nisso é exímia. Caiu-lhe uma bola ali e fez golo. E a Martin Prieto é uma avançada autossuficiente. Sim. O primeiro golo em que ela tira a Ethan Collins da frente com toda a categoria e desvia da Ana Siebert como se estivesse a jogar no quintal. Sim. Eu acho que a grande diferença do jogo também foi por aí. gosto muito da Capeta. Acho que a Capeta está numa ótima fase, numa ótima forma. Sim, completamente. Mas sinto que não tem aquele instinto matador que a Martin Prieto tem, que a Telma tem. E nós já falamos aqui sobre isso. Acho que este Sporting ganhou muito e pode vir a ganhar muito com esse acrescento desse instinto matador da Telma, porque acho que era uma coisa que faltava. Mas neste jogo foi precisamente isso que faltou. A Telma não teve um jogo tão feliz, apesar de ainda ter feito um golo que acabou anulado. E teve uma bola oposta. Sim. Acabou depois por não ter um jogo muito mais feliz. A Capeta esteve muito bem, mas faltou. Faltou finalizar e acho que o resultado, concordo com o Renato. Acho que o resultado, pelo menos ali um golo ao Sporting não ficava mal. porque criou o suficiente para isso, mas contam as que entram, não é? Sabes uma coisa que eu agora estava a me lembrar? Acho que foi no primeiro ou segundo episódio desta temporada que abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram e o Renato fez a seguinte pergunta que agora vai ser ele a responder. Que é Telma ou Martin Prieto? Quem é que vai ser mais influente em Portugal? Nesta época. Estás a tentar entalar-me com a minha própria pergunta. Não sei. Telma ou Martino Prieto? Foi a tua pergunta. Imagina, eu acho que agora a minha resposta e no rescalo deste derby torna-se mais fácil. Porque a Martino Prieto tem melhores números para apresentar ao momento. Certo? Não me perguntes. Eu quero a tua resposta. Mas a Telma, e tendo em conta que ontem não foi um jogo famoso dela, a Telma se calhar pode ter mais influência para a equipa do Sporting. Se calhar não vai acabar com mais números do que a Martino Prieto. Mas acho que vai ter mais influência e vai, ou melhor, o Sporting chega mais longe se a Telma estiver melhor do que o Benfica chega mais longe se a Martino Prieto estiver melhor. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, no fundo, tu achas que para o Sporting é mais influente ter a Telma no coletivo? Ou seja, pode fazer mais influência do que o Benfica, se não tivesse a Martino Prieto passava bem na mesma. Não passava bem, porque pronto. Mas não se notava tanto como se pode notar um Sporting sem tal. Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que sim. E agora quero que vocês... A Andreia não concorda. Eu concordo com a parte da Telma. Mas com a parte da Martino Prieto não sei muito devido àquilo que nós falámos há bocadinho. Eu concordo, eu concordaria, contudo, se este Benfica já estivesse oleado. Ou seja, eu acho que neste momento a Martino Prieto mascara algumas coisas. Porque é o que ele disse, é autossuficiente. Tu se estiveres em dificuldade, olinha nela e é lá e vai. E leva tudo à frente. E eu acho que nesta fase, tendo em conta isso, tendo em conta que eu acho que ela está a mascarar ainda algumas questões que o Benfica ainda tem que trabalhar, ainda tem que se reorganizar, por essa razão eu não consigo dizer de caras que... Sim, mas eu também não... É como dificultado. A minha balança também tenderia para o que o Renato isso seja. Eu acho que a Telma pode marcar mais diferença no coletivo do Sporting. Porque acho que era algo que faltava ao Sporting. Sabes que é giro. O Renato faz-nos a pergunta e pensa lá, manda aí a pergunta. Isto nunca na vida vai voltar até aí. Agora até suei. Estás a ver? O universo dá tudo de volta. E agora com isto até me esqueci do que é que ia falar a seguir. Mas se quiserem continuar a falar do derby, estamos à vontade. Eu acho que... Tens mais algo que os apagos sempre a ver. Eu queria só... O Renato veio para cá de caderno. O Renato está... Mas eu sou esse gajo, já. Está a prime Dani no Primeiras Senhoras, de caderno, telemóvel e nós já estamos tipo... Muito amigo, força. Tinha só aqui um apontamentezinho, mas coisa leve. Só dizer que, pronto, com esta vitória o Benfica segue invicto. Mas esta vitória não significa grande coisa para o campeonato. Até porque... Sinto que tu estás a reproduzir em poucas palavras a conferência da Mariana, dando visão. Ah, sim, porque ela falou das vitórias do ano passado, sim. Pronto, é um bocadinho isso. O Sporting, como vocês sabem, como a Mariana disse, o ano passado ganha os dois derbys. Sim, é campeã. Não é campeã. Mas também digo. Não chega a isso. 15 minutos disso. Também é verdade. Também é verdade. Mas eu acho que este ano, também porque o Sporting parece-me uma equipa mais madura e que eu não acho que vai deixar tantos pontos fáceis como deixou na época passada. Esses pontos em Vila Verde, pontos em Valadares. Ou seja, mérito a essas equipas também, por conseguirem travar o Sporting. Mas o Sporting este ano parece-me mais capaz de não facilitar nesses jogos. Portanto, eu acho que aqui os derbys podem... Os derbys eventualmente ali os confrontos com o Braga, porque o Braga tem-se apresentado bem, podem ser... Podem ter um peso maior do que na época passada. Mas concordo contigo. A quarta jornada não te consigo dizer que uma vitória em Alvaladeres está feita. Está feita para o Benfica. Malta, arrumem tudo. Voltamos para o ano. Acho que o que se pode tirar mais, acho que é muito importante para o Benfica esta vitória, sobretudo pela questão mental. Exatamente. Porque Supertaça, Champions, perder logo a seguir aquela eliminação da Champions com o teu rival, podia colocar ali alguns pontos de interrogação a mais na cabeça das jogadoras. Aquela questão que há bocado falamos e que a Filipe Patão também disse, que nós já estivemos lá e sabemos o que é preciso para lá voltar. Mas se tu perdes a Supertaça com o teu rival, és eliminada da Champions daquela forma. Dois objetivos que já foram. Exatamente. E logo a seguir vais perder outra vez com o teu rival, se calhar continuas a saber o que é preciso para lá chegares outra vez. Mas se calhar já começas a ter ali alguns macaquinhos na cabeça. Será que estamos no caminho certo? Será que conseguimos? E esta vitória eu acho que é muito importante o Benfica nesse aspecto, porque dá a confiança que as jogadoras precisavam e era a resposta que a Filipe Patão tanto procurava, de que sim, sim, somos capazes, estamos aqui, estamos vivas e eu acho, parece estranho estar a dizer isto à quarta jornada, mas acho que é uma prova de vida que o Benfica dá. Sim. Acredito. Mas eu estava aqui em lupa as declarações da Mariana Cabral, do ganhámos as duas vezes ao Benfica e não fomos campeãs. Mas a verdade, e aquilo que eu disse, mas estiveram a 15 minutos de sucer, é muito real. Sim. E se calhar estamos a fazer esta comparação. O ano passado, se calhar por esta altura, não estávamos com este discurso, não é? Estávamos com um discurso depois porque o Benfica está efetivamente mais oleado e tal. Em comparação com o Sporting, nota-se que é diferente. Mas a verdade é que o campeonato acaba decidido nos últimos 10 minutos da última jornada. Portanto, até que ponto? E nós já falámos muitas vezes disso e agora vou matar o Renato outra vez. Força. Que é... Nós falámos muitas vezes disto, mas... E já ambos concordámos que existe essa possibilidade do campeonato estar ligeiramente nivelado por baixo. Por exemplo, a semana passada tivemos cá a Cristiana Vieira e ela disse-nos há 4 anos que era impensável o Sporting ir perder a casa do Valadares. Portanto, nós também se calhar estamos aqui um bocadinho com isto, não é? Mas quem sabe, se um Benfica, se um Sporting e se um Braga, também não vai tropeçar no sentido qualquer. Claro, claro. E se... Deus vos responda o que é que vai acontecer, não é? Exatamente. Portanto, se calhar efetivamente é uma prova de vida do Benfica sem vitória em Alvalá, mas... Mas se calhar para a semana empatem em Alvergaria e... Sim, sim. Não é? É um caso do... Não é em Alvergaria, é na recepção ao Marítimo. Sim. Deve ser mais calmo. Eu até disse isso mais na ótica do Sporting, porque efetivamente o Sporting na época passada foi a equipa que nessa luta pelo título acabou por deixar ali cair pontos importantes. E eu, nesse ponto de vista, acho que da parte do Sporting, acho que vai ser mais difícil este ano deixar cair esses pontos. Porque acho que vejo o Sporting mais evoluído. Não, eu concordo, concordo em absoluto. Não tenho grande coisa a acrescentar. Pode ser o Benfica a deixá-los cair ou... É isso. E estamos aqui a entrar um bocadinho no mundo do se, não é? Sim. Se a minha avó tivesse rodas era um camião. Exato. Essa é a clássica. Pronto, mas... Basta olhar para o ano passado. Eu sinto que o Benfica no ano passado tinha uma equipa mais forte e a diferença entre o Benfica e os adversários era maior do que aquilo que é este ano. E escorrega na Damaia, escorrega no Racing Power, perde com o Sporting os dois, tem dificuldades em Valadares e foi um campeonato difícil. Mas daí é que eu estou a dizer. Sim, sim. Até que o Benfica e o Sporting, se calhar, não vai ser muito mais competitivo, pelo menos nessa eterna luta. Mas por ser competitivo e por eu achar que o Benfica e o Sporting, apesar do Sporting agora ter conseguido equiparar, por eu achar que o Benfica e o Sporting vão ter dificuldades em alguns jogos, especialmente com o Bragas, com o Valadares e o Racing Power, que até não começou muito bem, mas está em carrilar. Por achar isso, é que me parece que a vitória no derby não tem assim tanto peso. Porque estes três pontos vão desvanecer ao longo do caminho. Quero a mim parecer. Acho que o Benfica agora não pega destaca e vai isolado até o final do campeonato. Estás a perceber? Pronto. É um bocadinho nessa ótica. Sabe por que é que o Benfica também não segue isolado? Porque o Braga tem uma jornada à mente. É verdade, também é verdade. Dani, é para falar do Braga? Sim. É para falar da máquina que está a te inserir. O Braga acerta amanhã o calendário. Exatamente. Contra o Vila Verdense, Malta. Contra o Vila Verdense. Malta, o Vila Verdense. Há Vila Verdense. Há Vila Verdense. É verdade. Há Vila Verdense. Temos sinais de vida. E mesmo assim não foi desta que tivemos uma jornada completa. Não. Quatro jornadas e ainda não temos os jogos todos. Eu não quero dizer um minuto indignada porque já estou indignada pela voz que tenho. Sim. Malta, à quinta tem que ser de vez. Por favor. À quinta. Joguem todas, por favor. Todas, neste caso. Não, agora deixa-me confirmar. A quinta jornada vai-se realizar toda? Será que vai, Dani? Eu acredito que sim. Porque é no sábado. O Braga... Nós estávamos a falar do Braga. Vamos a falar do Braga. O Braga tem sido um bom arranque. Obviamente há ali coisas que são naturais de quem trocou o meio plantel e que vão demorar há algum tempo a assimilar. Portanto, não tem sido... Não tem sido tudo águas calmas nesta navegação do Braga, mas com mais ou menos dificuldade as coisas têm acontecido e as vitórias têm surgido. Portanto, acho que também o calendário ajudou um bocadinho ao início. O Braga recebe o Famalicão e a Vila Verde na segunda jornada vai amanhã. Depois ajuda-me. O último jogo foi com o da Maiense. Depois do Famalicão, da Maiense. Falta-me o terceiro Torriense. Torriense. Portanto, e tudo em casa. Sim. Tudo em casa. Tudo em casa. Faz as primeiras três partidas em casa. Mesmo a partida que ia jogar fora, uma partida teoricamente onde é favorito em Vila Verde. Portanto, o calendário também ajudou um bocadinho. E o Braga agradece porque está nesta fase de integrar muita jogadora nova, a equipa técnica meter muita ideia na cabeça das jogadoras. Portanto, isto é com o jogo, é praticando que as coisas vão fluindo. Mas há coisas já muito interessantes no futebol do Braga. Como é que sendo sabendo que, possivelmente, a Tati Senna já foi a nossa playmaker da jornada para ir três vezes? Sim, ela tem marcado dois por dois. É a doze dela, não é? Três jornadas, três bis. Quem vai a Braga, quem tem ido a Braga já sabe que vai perder 2-0. Sim. Já começa a perder 2-0. Já começa a perder 2-0. A Tati Senna titular, ah pá, o malta, olha, já está 2-0. Pá, tenha certeza. Sim. Mas acho que é muito por aí. Eu tenho gostado. E havia jogadoras que eu ainda não tinha visto, que não conhecia. Havia jogadoras que o Braga contratou que não tinha conhecido. E que tenho gostado muito. Tenho gostado muito. Acho que a Zoe é uma ótima jogadora para o nosso campeonato. Fez gol agora? Sim, sim. Quem é que é uma das tuas protegidas e porque é que é Manjú? Assim, eu gosto muito da Manjú. Como é que diz o segundo nome dela? Wild? Eu digo Wild. Wild ou... Deve ser Wild. Deve ser Wild. Volta Duarte. Malta. Pois. Eu já sabia que íamos ter este bocado. Volta Duarte. Mas este é o momento em que nós precisávamos do Duarte. Wild, Vilda... Não sei. Sabe o que acontece? Ligar ao Duarte. Só para ele dizer o nome. Não sei. Mas... Continua a falar. Não vou ligar ao Duarte. Calma-me. O que eu sei é que... É uma jogadora que não dá muito nas vistas. E eu gosto muito destas jogadoras. Não dão nas vistas, mas fazem o seu trabalhinho bem feito. Equilibra a equipa. A bola sai sempre redondinha do pé. E acho que tem sido... Portanto, a Andrea está provavelmente no duolingo. Uma coisa assim do género. Wild. Wild. Wilde. Manju, Wilde. Será que é Manju? É melhor... É... Pronto. Será que é Manju? Vamos ligar para o Braga a perguntar. É porque... Dá-me a dar vontade de ligar para o Braga. Aliás, eu aproveito... A primeira vez que falamos aqui da Zoé... Eu não sabia... Mas aí não é Zoé Van de Ven? É Zoé Van de Ven. Van de Ven. Mas a primeira vez que falamos aqui da Zoé, eu não sabia bem como pronunciar por causa... Era um i... Exatamente. Eu fui um bocadinho para... Zoé. Quase para o Zoé. Quase para o Zoé. Ou ali um Zoé não tão claro. Ou seja, ali meio termo. Manju Vilda. Manju Vilda. E ele é que disse... Não, é Zoé. É Zoé. É Zoé. Portanto... Desta vez já saiu bem. Já saiu Zoé. Manju Vilda. E como eu estava a dizer... Pá, gosto. Gosto muito. Gosto muito. Acho que... Acho que é uma... Uma jogadora acima da média para o nosso campeonato. Muito bem o Braga. Tem a capacidade para... Para ir buscar... Para ir buscar uma jogadora assim. Porque é uma jogadora com... Com muita experiência de Bundesliga. Um bom campeonato. O Braga já... O Braga costuma dar-se bem com jogadoras que vêm da... Bundesliga. E parece-me que volta a ser o caso. Eu gosto muito. Pá, mas eu... Este tipo... Eu tenho um... Um fascínio... Um carinho especial por este tipo de jogadoras. Que... Estão ali na sala das máquinas. O holofoto não está apontado para elas. Mas é por causa delas que depois podes apontar o holofoto a alguém mais à frente. E eu acho que... Acho que a Manju é uma dessas... Uma dessas jogadoras. Tem nada para acrescentar? Eu tenho, eu tenho. Ah, pensei. Mas agora estava a digerir... Tu ouviste esta frase que o Daniel acabou de dizer? E eu já estou habituado. A mim é tipo... Vou entrar sem... Fogo. Tipo, eu tenho um fascínio. Esta estava pensada. É pá. Mostra aí o bloco de notas. Não estava, não estava. Esta estava pensada. Isto é tudo muito... Ser bem-vindo a mais uma impressora do Primeiro Senhor. Incrível. O incrível mundo de Daniel. O incrível mundo de Daniel Souza. É assim, o Braga faz-me querer ter o meu bold statement da Liga BPI 24-25 à terceira jornada. Matos, saca do caderno. Faz-me querer ter esse bold statement. Para quem não sabe, inside jokes. Já falámos sobre isso. Exatamente. Acho difícil. Mas? Mas? Há sempre um mas. Mas? Há sempre um mas. Eu sei o que é que vai sair daqui. Eu acho que o Sporting Clube de Braga vai lutar até o fim. Para chatear muito o Sporting EBA e fica lá em cima. Eu pensava que tu me ias dizer que o Braga ia à Champions. Não, o Braga... Há três vagas. Há três vagas. A terceira não é de Champions. É a nova competição que vai ser criada. Calma. Eu no outro dia, nós falámos sobre isto e eu recebi uma DM. Regulamentos eu esqueçam. Calma, nós no outro dia falámos sobre isso e eu enganei-me, ou nós enganámos-nos. E eu recebi uma DM sobre isso. Não é uma espécie de Liga Europa que vai ser criada. Calma. É se está nos planos uma segunda competição. Exato. Não sei se é para 25, 26. E ainda estamos também à espera de algo mais específico sobre essas coisas. Sim, no fundo essa segunda competição está para ser anunciada há... Pá, eu... Malta, vocês já sabem o que a casa gasta e eu... Os regulamentos a mim, tipo... Quando saem ok, uma pessoa sabe, depois saltam logo... Eu sabe, manda a André a fazer as notícias e depois... Saltam logo da mente para fora porque... Alegadamente, segundo o que está no 0-0... Não é... Que é um site de confiança. Não é como... Não vou chamar outras coisas aqui para a conversa. Portanto, o primeiro classificado, League Stage. E o segundo e terceiro, League Path. Ah, ok. Então vai de todas as Champions. Também de todas as Champions. O primeiro classificado tem esta... No fundo... Tem essa regalia. Tem a regalia que o Benfica tinha agradecido muito este ano. Que é... Exatamente. Poupar aquela fase de qualificação e ir direto para... Para a fase a sério, digamos assim. Tá, posso agora falar de uma equipa que eu ando para... Há duas semanas eu tenho que falar e nunca falo? Eu sei quem é. Sabes quem é, Renato? O... Apá, não sei. O Torriense? O Torriense. Já estás completamente desintegrado neste podcast aqui. Eu queria só... Peraí, posso só terminar no Braga e faço aponte para o Torriense. Até porque o Braga... Aí vai estar essa de fazer aponte. Eu faço aponte. Eu gosto deste bold statement. Pronto. Eu também. E acho que o Braga, obviamente com aqui alguma dose de sorte pelo meio que é precisa, acho que o Braga pode acabar a temporada com títulos. Pronto. Uma tacita... Eu concordo. Uma tacita ou outra. Eu concordo. Eu acho que tem capacidade para isso. Não, concordo. Claro que é sempre... Depende sempre de sorteios e afins, mas... Isso também tem muito a ver com o que nós estamos a ver a falar, que é... Em início da temporada, também foi o que tu falaste. Três jogos, três jogos em casa. Sim. Também é um calendário algo desfazado, não é? Porque é que do primeiro para o segundo jogo foram 20 dias. Por aí, sim. Portanto... Não é? Cai-se. Mas... Daquilo que temos visto o Braga, eu aplico claramente o bold statement, que é zero bold do Renato. Sim. Pronto. E queria só completar isso com... O Torriense parecia-me que era o adversário mais complicado que o Braga ia apanhar e apanhou nestas primeiras três jornadas. O Torriense que vinha de duas vitórias, vinha bem, vinha a praticar bom futebol. O 4-1 é exagerado, parece-me. Também acho. Também acho. É exagerado, mas pronto... Culpa da Tati outra vez? Exatamente. Então se elas começam o jogo a perder 2-0? É isso, é isso, é isso. Se o Torriense começa a perder 2-0... O Torriense ainda reduziu... A pensar bem... Acabou 2-1. É verdade, é verdade. É verdade. Galmath. É verdade. Acabou 2-1. Pronto, o Braga passa esse teste. Vence e vence bem. Queria só dizer que Malo Schmidt entrou que nem uma luva neste 11 de Miguel Santos. Perfeita. Perfeita. E depois ainda há a Daniela que eu gostei muito. Daniela que era do Benfica. Daniela Silva. Gostei muito. Assiste a Zoe para o último golo. Ela faz muito bem à esquerda. Sim. Uma arrancada brutal pela esquerda. E assiste a Zoe. Zoe. Não é Zoe. Zoe. A Zoe. E... Pronto. E tinha aqui apontado a falarmos de dar só um toquezinho na Tati Senna. Porque... Ah, ainda não falámos sobre ela. Não, mas eu preciso de... Eu preciso tirar isto... Eu preciso tirar isto... Já são 6 golos e... Calma, o Renato vai para aqui desabafar. Preciso tirar isto dentro de mim. Preciso tirar isto dentro de mim. Nem sei quantas assistências, mas 6 golos pelo menos. 3. Acho que são 3. Se eu acerto isto à primeira. Mas vamos aos golos. O Braga tem 4 golos? O Braga não. A Tati mesmo. Não, não. O Braga neste momento tem 12 golos marcados. Portanto, 9 têm influência direta da... Sim, sim. Metade foram marcados por ela. 9 têm influência direta da Tati Senna. Impressionante. Espera. 0-0 tem 2 assistências só. Pronto. Só. Em 3 jogos. Pronto. Realmente Tati... Tati, desculpa. Tenta fazer melhor. Devias ter feito melhor. Tati está a elevar a situação. Eu só vos queria dizer isto. Pronto. A Tati, o ano passado, o Braga vai buscá-la à Itália, ao Sampdoria. Ela faz 4 golos em 22 jogos. No ano anterior, pelo Pomigliano, faz 7 golos em 24 jogos. Sacaste essa do 0-0. 0-0. 0-0. Pronto. Isto só se compara com a tal época no Torriense, em que a Tati faz 25 golos. Mas isto é... São 25 golos na 2ª divisão portuguesa, numa altura em que o Torriense limpou a 2ª divisão. Teve mais de 110 golos marcados. E o início da época que a Tati está a fazer é inacreditável. Inacreditável. É só isso que eu tenho para lhe dizer. Eu acho que ela encaixa muito bem com a Malu. Acho que sim. Inacreditável. Acho que a Malu encaixou muito bem. Tati e a Malu... Não é por acaso que a Cris, na semana passada, disse que remate o jogador ideal. Malu, sim. E não é só isso. A Malu, no bom sentido que eu vou dizer, mas é aquela jogadora chata. Sim, sim. Muito. Muito trabalhadora. Passe defesas contrárias. É difícil. Arrasta pedos. Chateia. Sim. Não acaba. Não acaba a energia. É verdade. Eu gosto. Gosto muito. Sinto que, de repente, 3 segundos caóticos aqui e depois, tipo, morreu. Com isto passamos ao... Com isto. Torriense. Pá, porque é muito aquilo que tu estavas a dizer. Eu ainda gostava muito de ver o Torriense. E ainda gostava muito da Paloma. Sim. A Paloma é uma máquina. Sim. Não é por acaso que foi a nossa playmaker da jornada passada. Ou seja, nós não fizemos da 3. Porque só houve 3 jornadas. Sim, malta. Não foi esquecimento. Não foi esquecimento. Está no forno. Está no forno. Está no forno. Aqui todo um planeamento. É tipo, só houve 3 jornadas. 3 jogos. 3 jogos. Desculpa. Estou doente. Ou seja, quando a terceira jornada efetivamente acabar, nós lançamos isso. Mas foi da nossa jornada 2, a Paloma, salvo erro. Foi porque a primeira foi a Tati. A Paloma foi a segunda. Terceira não há. E a quarta é... Não sei se queres revelar. Eventualmente vamos... Se não estamos todos a par, que é tipo a Vanessa que marcou um at-trick no Racing Power. Sim. Eventualmente sairá. Mas é isso. Em 00femenino, Instagram. É isso. Perto, sim. E Twitter também. Twitter X, ou como vocês chamarem. É Twitter. Nós somos da velha escola. Eu também, mas aceitamos as duas. Pronto. Posso continuar no meu raciocínio? Posso. Pronto. Pronto. Além de Paloma, podemos saudar próprios a Janaína Weimar. Claro. Ora. Janaína, muito bem. A Paloma. Muito mérito. Teve uma lesão grave. Gravíssima. Exatamente. Muito mérito também a forma como voltou. Está em grande forma. Não engana. Comentamente. Já no tempo de Valadares era uma jogadora que enchia as medidas. Tem uma técnica muito apurada. Remata muito bem. Acho que por vezes não falamos tanto como poderíamos falar da capacidade da Paloma em finalizar. Ela remata muito bem. Inclusive é de fora. Inclusive é de fora da área. Remata muito bem. Tem um remate forte. E é uma ótima jogadora. Acho que o Torriense é uma boa equipa para termos aqui em atenção esta temporada. Acho que vai fazer uma época melhor do que no ano passado. Também já está aqui com os processos mais consolidados com o Gonçalo Nunes. E acho que vai ser aqui uma equipa também interessante de seguir. Gostei das movimentações do Torriense no mercado. Acho que a Jana Tivnan é muito bem sacada ao Racing Power. Acho que é um grande reforço para a defesa. e acho que é um Torriense que pode ser aqui muito interessante. Acho que pode colocar-se ali. Não sei se vai colocar lado a lado com o Racing Power. Mas o Racing Power parece-me algo intermitente. Sim. Ainda tenho aqui algumas questões em relação ao Racing Power. Ainda preciso ver mais qualquer coisa. Também houve ali algumas mudanças. Ainda preciso ver mais qualquer coisa. Mas o Torriense para já eu coloco ali para lutar ali por esses lugares. Ali quarto, quinto, talvez. Então a nossa One to Watch esta semana é o Torriense. Já que não há One to Watch no nosso One to Watch. Eu não trouxe porque temos aqui... Temos um Renato. Já sinto que o Renato é um One to Watch também aqui na modalidade. Eu acho que é um talento que está... Nós trouxemos o Renato para isto. Acho que é um talento que está a emergir. Gostei. Acho que aqui o Renato pode ser One to Watch esta semana. Gostei, gostei. Vou fazer uma carta minha. Como fizeram também das outras. Olha, já vi este aqui uma vez. Pronto, desculpa. Exagerei, exagerei. Olha, queria só dizer que o Torriense vai ter um teste muito difícil agora na próxima jornada. Sim, senhor. Com o Sporting. A receber o Sporting. O Torriense limpa já. Já jogou no Seixal. Agora joga com o Sporting. Portanto, limpa já. Ainda bem que disseste isso. Um dos pontos que eu tinha para o Braga era... O Braga só joga com o Benfica e Sporting. Acho que são os últimos dois jogos de cada volta. Vão ser os grandes testes. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que falei do Sporting, sinto que o Braga também está muito competente. Que é... Os jogos do seu campeonato, ou com equipas teoricamente inferiores, o Braga não está a facilitar. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. E esses pontos depois podem ser importantes. Exatamente. Acho que o Braga vai chegar lá, vai chegar à 13ª jornada, 12ª, colado lá em cima, ou já... Ou mesmo em cima, por ainda não ter chegado contra o Sporting. E depois é 90 minutos. Exatamente. Mas é um jogo que pode cair para qualquer lado. Sim. Sim, mas... E aí o meu bold statement vai deixar de ser bold. Pode cair para qualquer lado. E aqui estarei. Mas eu disse que era 0 bold. Eu disse que era 0. Eu só não queria dizer que o Braga pode ser campeão, mas... Mas pode. Vais dar essa do... Mas, pô... Há sempre um mas. Nós fazemos o Renato aqui só para meter o... É para o... Queres que eu faço o clipe? A partir de agora digo um bold statement só para... Só para redes. Por mim tudo bem. Vamos ter a rúbrica da One to Watch e o bold statement do Renato. Vamos. Portanto... É isso que temos para esta semana. É isto. Também isto já deve ir a longa. Não sei se queres falar... Não tenho noção. A Malta se cair já meteu... A Malta se cair já meteu tipo em dois vezes no YouTube. A Malta se cair já meteu tipo em dois vezes no YouTube. E ainda por cima estou com esta voz de bagaço. Portanto, já meteram-me dois vezes de certeza. Inacreditável. Então, é isto. É isto. Não tens mais nada para falar, Renato? O teu caderno está limpo? Pá, o meu caderno está limpinho. Tinha só que... Não temos equipas na Champions, mas Malta. Temos Kika Nazaré e Bruna Lourenço na Champions. É verdade. Continuamos com Portugal por lá. O Celtic é a primeira equipa escocesa na fase de grupos da Champions. E o Barça é o Barça. O Amarvi também é a primeira vez que está na fase de grupos da Champions. Isto não é muito fixe. Para o bom no futebol português, cala-te. Certo. Mas é isso. Temos Kika e temos a Bruna por lá. Temos Kika Nazaré e Bruna Lourenço. Importante. Mas nada temas porque a Champions efetivamente vai passar para Portugal na mesma. Sim. Não se esqueçam que a final da Champions em Alvaro. É verdade. É verdade. E uma notinha para as nossas jogadoras que andam lá fora. A partitudo. Andam todos. Temos ali Anatelles e Inês Maia. Lara Pinta Silva a marcar pelo Besiktas. Maria Alagoa. Maria Alagoa a partitudo. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Portanto. Uma maravilha isso. Portugal a conquista do mundo. Stefani Ribeiro. Stefani Ribeiro marcou novamente. E é isto. É um carrossel. É uma maravilha. Estamos bem. Não falta qualidade. Boas dores de cabeça para o professor Francisco Neto. É verdade. Entretanto. a Vizela. Está tudo na máxima força. Entretanto. Falta menos de um mês para Vizela. Recebemos quem em Vizela? Azerbeijão. 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 Ele vem para aqui a achar que está a tomar café. É verdade. Azerbeijão está a cerca de um mês. Renato ainda. Eu vivo a vida mais à semana. Nós somos pessoas com ansiedade. Portanto. É isto. Renato. Estás feliz. Estou feliz. Gostei muito. Gostei muito. Não estás habituado? Estou. Estou. Mas gostei muito também de ter cá o Renato. Pronto. Renato. Se não me quiseres à porta do estúdio, já sabes onde é que é. Obrigado. Portanto, à terça-feira. Está bem? Obrigado. Obrigado. Vamos embora. Certo? Certíssimo. Malta. Não se esqueçam. O 00 Feminino nas redes. 00 no Youtube. E para a semana estamos cá outra vez. Um grande abraço. E esperem que há novidades. Está bem? Um beijinho. Tchau, tchau.